O que é a apresentação? A fase da votação segue-se de 12 de abril a 14 de maio. Apenas relembrar quem é que pode votar. São cidadãos residentes em Anas do Castelo, maiores de 18 anos, e podem votar em mais do que um projeto, mas apenas poderão atribuir um voto. Isto não será nada complicado, em passo a explicar. Apenas a plataforma permite atribuir um voto. Portanto, mesmo que tentem votar mais do que uma vez um projeto, portanto, desaparece. A ideia é apenas mostrar como funciona, o local onde está disponível, onde ficará disponível o leito do vereador. Aqueles que estão aqui, eles saberão fazê-lo através da plataforma. Podem dirigir-se à Câmara Municipal, nomeadamente ao Serviço de Alimento ao Munício, onde será prestado todo o apoio para poderem fazer a votação. Portanto, entram no portal, o interesse é o EOP com o Zé em traço de ano, mas o diário em traço de castelo do PP. Entram em Orçamentos em Curso, e aqui está toda a lista das propostas que hoje foram apresentadas. Portanto, as propostas finalistas. Em cada proposta aparecerá, então, o botãozinho para votar. Basta clicar. Também lembrar que deverão estar registados na plataforma antes de votarem, porque não, se não, não deverão fazê-lo. Eu termino a explicação, mas esse tem algumas mulheres, mas...